O responsorial 114-115 Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Eu amo o Senhor porque ouvi o grito da minha oração. De novo para mim o seu ouvido no dia em que eu o invoquei. Prendiu-me em cordas da morte, apertava-me os laços do abismo, invadiu-me a angústia e tristeza. Eu então invoquei o Senhor. Salvai o Senhor a minha vida. O Senhor é justiça e bondade. Nosso Deus é amor e compaixão. É o Senhor quem defende os humildes. Eu estava oprimido, salvou-me. Libertou minha vida da morte. Enxucou dos meus olhos o pranto e voou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Eu amo o Senhor porque ouvi o grito da minha oração. De novo para mim o seu ouvido no dia em que eu o invoquei. Prendiu-me as cordas da morte, apertava-me os laços do abismo, invadiu-me a angústia e a tristeza. Então invoquei o Senhor. Salvai o Senhor a minha vida. O Senhor é justiça e bondade. Nosso Deus é amor e compaixão. É o Senhor quem defende os humildes. Eu estava oprimido, salvou-me. Libertou minha vida da morte. Enxucou dos meus olhos o pranto. Livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. E aí